Coloca a Day Oliveira aqui porque é o seguinte, o Procon fez uma pesquisa aqui em Três Lagoas e os preços mostram que é bom fazer um comparativo se a pessoa quiser garantir bons preços e logicamente uma economia no bolso, né Day? Isso mesmo, Rúdia, é importante, né, pra quem quiser garantir essa economia como você disse, fazer um comparativo entre as papelarias aqui do município. Essa pesquisa do Procon analisou 201 itens, entre cadernos, canetas, caixas de lápis de cor que usa muito, né, na educação infantil, no primário, até mesmo resmas de papel sulfite e diversos outros itens, né, que são utilizados. Desde aqueles cadernos espiral com 10 matérias, com 20 matérias, porque as pessoas no ensino fundamental também já começam a utilizar, encontrou uma variação de até 300% aqui em Três Lagoas entre os 7 estabelecimentos, 7 papelarias e livrarias que foram pesquisadas pelo órgão do Procon de Defesa ao Consumidor aqui de Três Lagoas, Rúdia. Pra ter um exemplo disso, o caderno espiral de 10 matérias, ele pode ser encontrado ao preço mínimo de R$ 9,99 em um estabelecimento e o preço máximo de R$ 45,00. Então, a maior diferença é encontrada. E uma caixa de lápis de cor, por exemplo, com 24 unidades, ela pode variar aí de R$ 9,00 o preço mínimo e pode chegar ao valor máximo de R$ 20,00. A resma de papel sulfite tem uma variação muito baixa que é encontrada aí ao preço mínimo de R$ 25,00 e máximo entre esses estabelecimentos que foram analisados pelo Procon pode ser encontrado ao preço máximo de R$ 30,00. Então, de todos os itens que a pesquisa analisou é muito importante que os pais façam esse comparativo porque no final aquele montante pode gerar uma economia muito importante, muito significativa para o bolso do pai, da mãe, do responsável de um aluno matriculado em uma das escolas aqui do nosso município. Essa pesquisa, para quem quiser conferir, está disponível no site da Prefeitura de Três Lagoas. É só pesquisar pela pesquisa do Procon. Lá tem a tabela, todos os itens que foram analisados, os estabelecimentos e também o preço mínimo de cada um, o preço máximo. Então, por conta dessa tabela, já dá para fazer esse comparativo, essa pesquisa na hora de ir às compras do material escolar.